Nos conhecemos no caminho, eu indo resolver os problemas e eu curtindo com os amigos. Pensávamos que estávamos em caminhos diferentes, porém estávamos onde deveríamos estar. Nos conhecemos melhor até começarmos a namorar. E juntos fomos direcionados para o caminho do Senhor, onde nos surpreendemos com o sobrenatural de Deus. Levamos conosco a promessa de Deus, os nossos sonhos. E tivemos a certeza que Deus estaria conosco, por onde quer que passássemos. Estamos hoje chegando à reta final dessa fase. Passando por essa transição, vivendo a promessa de Deus. Nos casando. Agradeço a Deus por ser fiel em nossas vidas e nunca nos deixar faltar nada. Eu escudo, em Ti vou confiar, não vou me abalar. Em meus braços eu me escondo, não há o que temer. Pra sempre eu vou crer.